E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscrevam no canal Tio Sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio pelo cara em Roma, com 600 mil inscritos. Deixem nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal RimaSoloHD. Tamo junto, é nóis, tamo bora lá assistir o... E agora eu te bato, porque eu dou um choque no seu circuito. Pra mim eu sou mais um louco da cena, eu pego por pouco, mas eu vou ganhar por muito. Não, não, você não vai ganhar por muito. Sabe que eu, Timo, você é um belasaco. Em questão de vida, tenho sete vidas. Só que eu nem me acostumo, elas não chamam de gato. Só que agora você é fraco, sabe por quê? Que eu mando o papo, eu era um gato. Eu tinha sete vidas, tenho três, porque a morte eu tô fudendo de quatro. Tá ligado que agora cê tomou no cu? Cê tá transando com a morte porque tá com a cara feia. Cê tá com câncer igual Deadpool. Cê tem sete vidas, então eu te mando pava rola. E aí gatinho, não esperava me trombar, enquanto cê tem sete vidas eu tenho quatorze balas. Mas calma, se eu já rimo, nessa daqui você se ferra. Falo que o Brenos é cancerígeno, então sei exatamente quantos dias que eu ainda tenho na terra. Tudo bem, vou fazer valer a pena. Sabe que agora cê comete falha. Tenho sete dias, então vou mandar sete rimas. E em cima do Prado ganhando sétimo atalha. Tá ligado que agora cê tá sendo um cara imaturo. Você só tem câncer, sabe que vai morrer. Você não é um cara que tem visão de futuro. Como cê sabia quando cê ia morrer. Você pra mim é um cara desqualificado. Você só sabia quantos dias tinha de vida. Não sabia que na segunda-feira ia trovar o Prado. Sabe o que eu faço? Nego, calma, que eu te dou um corte. Visão de futuro. Então sua vida é aborte. Entendeu? Tipo abote. Vou fazer nisso rima de verdade. Minha canalidade, minha calamidade. Você perdeu, eu gravo vídeo na liberdade. Cê tá achando que é o abote? Cê nunca vai ser o meu concorrente. Sua visão é de passado. Porque eu tô passando a frente. Cê tá ligado que você é atrasado. O abote é a visão de futuro. O Prado tá tendo a visão do furado. Não é a visão do furado. Furado é somente seu papo, eu. Vou fazendo essa ponte, sabe que. Brenos aqui já surpreendeu. Visão do passado, visão do futuro. Cê leva atrás, visão da frente. Até porque eu matou no momento. Se prepara, exterminador do presente. Não esqueça de deixar o like, ativar o sininho, rapaziada. Deixe nos comentários os melhores flows, os melhores bate-voltas, os melhores rounds, os melhores MCs, rapaziada. O que você mais gosta de assistir aqui no canal Rimas Full HD. Obrigado a todos de coração pelo apoio e pelo carinho, rapaziada. Deixe o like no vídeo. Então bora lá continuar assistindo o vídeo. Aprendi com Legião Urbana hoje e não vai ter tempo perdido. Eles puxarão o grito. Eu não tenho duas opções, um dever a ser cumprido. E é por isso que eu não tô de hipocrisia. Seja noite ou seja de dia. Até porque eu demonstro categoria e meu dever é adiantar a sua aposentadoria. Tiro sua vida, boto no lugar. Ou pego o seu medo e boto pra jantar. Como se fosse era do almoço, hoje você tá no fundo do posto, não dá pra estapar. Mas eu tenho impulso, sem cortar os pulso. Meu cestale nunca foi avulso. Esse tipo de conteúdo que eu tô fazendo na batalha da aldeia, tu não acha nem curso. Eu não acho nem curso. Então agora, meu mano, você perde. Pode ter certeza que quando eu faço freestyle, meu mano, cê sabe que eu já vim na sede. Pra mim você é um cabaço. Sério, você vai tomar esculacho. Porque se não tiver escapatória por cima, eu cabo outro túnel e escapou por baixo. O destaque é o que eu faço. Ei, pode ter certeza que tu tá aqui, você não rana a frase. Sabe que meu verso é crazy. Cê é categoria? Já eu sou categoria de base da batalha. MC, por isso meu mano, que agora eu te causo dores. Versus avassaladores. A sua legião é urbana. A minha legião é de ex-espectadores. Mas você só se empolga. Hoje é trabalho, nunca foi dia de folga. Já que cê falou que é categoria de base e categoria na frase profissional que joga. Você está lá no banco. Por isso que aqui, você nunca representou. Você tá falando que escapa por baixo. Tá mais imperfeito do que as obras do metrô. Pode ter certeza que tu tá só que na rima, mano, você dá pala. É tipo obra do metrô, porque hoje cê enfrenta o trem bala. Pode ter certeza, meu mano, que você já ficando quase. Não fala de jogador profissional, quantos Neymar existem na base. Quantos Neymar existem na base, não é mentira. Já que você falou que é o trem bala, tá nesse trilho, tu bate e tira. Hoje cê sabe que você delira, sopro mil pustas igual em Deolira. Você é trem e não mandou bem, eu sou diamante que brilha mais que safira. Só que eu te mando a resposta. Diamante brilha mais que safira, corra. Antes que eu fira essa bosta. Cê sabia muito bem, pode ter certeza, mano, que agora o meu verso incendeia. Já eu sou diamante de lama, cê não percebou que choveu aqui na aldeia. Ele falou que ele tira essa bosta. Sua rima tem fogo, ela cadece álcool. Se você falou que eu sou bosta, cê não é adubo, não floresce algo. E é por isso que eu tomo de assalto. Sabe que agora eu sou consciente. Eu vou cortar o mal pela raiz da planta dos seus pés e abre sua mente. Eu tô mal pela raiz. Cê tá de brincadeira? Pra não nascer MC pra junto, vou cortar. Rede Gênero é a lógica inteira. Ei, sabe ver como que faz? Pode ter certeza, meu mano, que eu sou verdadeiro. Faço rap e tudo aqui é sorrateiro. Hoje eu arranco seu crânio e eu vou pendurar bem no coqueiro. Não põe a mão pro alto que nem quatro. Cê tá em choque, mano. Sem maldade, eu só te descartei. Aliás, eu te desmascarei. Falei que suas rimas cê mandou, eu já escutei. Uma demicida. Falando que fode minha mente, mano. Repetida. Sem maldade, pai. Cê acha que é pai? Eu vou fazer trelista na sua cara e não vai ser adidas. Cê acha que é bala? Sem maldade, mano. Não dá rala. Eu falei que cê ganhou, mas não ganha. Porque sem maldade, pai, cê apanha. Cê faz guima, pai. Cê não tem a manha. Então, não adianta cê achar que cê é o brabo. Porque cê manda umas referências boas. Grita. Ah, e o grito ecoa. Sem maldade, pai, cê vê à toa. Ele falou que eu vim à toa. Sua rima não é boa e eu vou mandar avalanche. Você passou os quatro versos falando que é decorada. Na batalha, fala que é decorada. Não é punch. Não é atacar o seu adversário. Sabe por que que você não é um cara verdadeiro? Eu não tenho culpa se eu colo nas batalhas e você ficar no rimas compilation o tempo inteiro. Rima do Ezequie? Rima de emicida? Rima de sena quem? Você sabe todas as rimas que já existiram? Você sabe o nome de todo mundo, não vai além? Só que tem uma coisa que você não entendeu? Por isso que agora o tubarão te bateu. Cê falou do Ezequie, falou da emicida, de vários nomes. E a costa é tanta que hoje tu esquece o teu. Eu esqueço o seu. Aliás, seu nome eu nunca decorei. É tubarão ou burgo? Carlos Daniel é o nome. Feio com a cara, é como que é feio. Mano, eu falei sim que é decorada. E eu não tô preocupado com a punch. Porque sem maldade, parceiro. Eu gosto de fazer freestyle, chama a revanche. Chama a revanche deve ser porque só o lado perde. E é por isso que você tá de receio. Ele falou sobre o Carlos Daniel. O nome do cara é Abner Augusto e depois o meu que é feio. Mano, vamos ser um cara justo. Vamos ser um cara que quer ganhar a todo custo. Quem na vida se conhece? Abner Augusto. Quem não conhece agora passa a conhecer. E vocês vão se enfeitar. O nome é meu. Abner Augusto. Pedro Paulo. Todos são fodas. Vocês esqueceram? O Mauro Matheus. Todos eles, pai. Com nome de velho, com as duas letras iguais. Mas Carlos Daniel, meu parceiro, tá tirando. Um é cobrador e o outro canta muito mal. Eu não preciso usar o meu vocal. E é por isso que você não vai além. Um é pregador, o outro canta muito mal. Eu canto muito mal, mas eu rimo muito bem. Você não vai além. Você tá ligado que aqui você consome? Hoje o meu nome não é Carlos Daniel. O meu nome é Catório, porque o brabo tem nome. Juro que eu achei que ele ia falar que o nome é Johnny. Mano, quase que eu confundo. Sem maldade mesmo, a cara é feia. Rima mal, os dois juntos. Pode ir junto. Pode ir embora, que é de ralo. Mano, eu não paro. Sem maldade, pai. Eu faço a rima brava. Você só repete. Eu intercalo. Ele intercala, mas é uma piada. Mano, rima vigésima. O cara rima junto com junto. Além de ser em presença de palco, tem construção péssima. Você pede pro vício de linguagem. Esse cara aqui é feijão com arroz. Claro que o nome do Abner não é Johnny, porque o Johnny é o nome do cara que eu vou matar depois. Eu faço isso daqui, Mano, eu sou esperto. No momento é o Johnny Marrento, mas perde porque eu marreto a mente. Do MC, sabe o que eu faço? Hoje eu faço o oposto. Qual que é o gosto? E aí? Adivinhando minha rima, eu te respeitei. Eu levanto a moral pra cima. Ele vai jogar fumaça de volta. Ele é mó pela saco. Só vai ganhar de mim se ele descer do palco. Pode o quê? Pode, cara. Já que você fala, então. Vou descer. Meu mano, na moral, você engana. Eu gostei. Ah, caralho, esqueceu que eu tô fumando? Meu cara, eu sou eu rimar. Tá afovado? Que poeta. Fogo no cu tá querendo, não tá? Eu tô abriendo o zíco, fodeu. Sabe soletar seu nome? Caralho, mas aprendeu. Eles aprendeu, esse é um fato. Pra mandar punch, você desceu do palco. Fica aí, que eu fico num ótimo posicionamento. Vai botar meu pé na sua cara e deixar ela mais pra dentro. Rimas em 3, 2, 1, rima! Caralho, que rimar inovadora. Você é nota 10, vou até contar pra professora. O parceiro tá de zoa. Você só vai me acertar porque eu tô embaixo. Eu te acerto na voadora. Causou intriga. Dando uma voadora aí de baixo, você vai acertar minha barriga. Otário, sem maldade, você vai perder pra minha punch. Chama a professora, tá enfrentando o melhor da estudante. Sabe, meu mano, que se acostuma. O melhor da estudante vai perder pro neguinho que não estudou porra nenhuma. Mas calma, porque nessa daqui você se acostuma. Sou igual a você. Sem maldade é sem caô. Geral, não estudou. Mas é a rua que ensinou. Se fudeu, a rua ensinou. Mas quem garante que tu aprendeu? A rima é rara. Se aprendesse, tu tava igual gritando na minha cara. Acabou, trouxa? Perdeu, perdeu. Foda. Beat do Detroit. No seu próprio beat, hoje você se fode. Você sabe, você vai tomar. E pra cada cê vai voltar. Rimas em três, três, dois, 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 dois. Cê fala a terra, eu mando bem. Jogando em Street Fighter, cê morreu. Rá do quem? Cê no Detroit, amassa o Johnny. O seu nível se rebaixa. Cê tem a cara pra dentro e não pensa fora da caixa. Mas você sabe, a rima é esperta. Você sabe que a minha mente tá sempre aberta. Por que você no freestyle isso amarela? No penso fora da caixa, eu foco em ficar fora dela. Fica fora dela. Só que calma que rimando agora você foi um sequelo. O beat vira, vai virando. Não virou, sabe? Na improvisação. Tá fora da caixa, mas vai pra dentro do caixão. Pode acontecer o meu mano na esperança. De tanto que eu te amasso na mente deles. Eu sou lembrança. O beat do atravesso, o beat não virou tranquilo. Vou te virar do avesso. Tudo bem, mas calma que agora eu já vou impactar. Falou até de lembrança. No que vem eu vou compartilhar. O dia que foi esse dia. Agora cê errou. E a lembrança que eu ensinei o Johnny a fazer flow. O dia que foi esse dia do dia do otário. Acertou, miserável. Raduquem mais Raduquem. Você não sabe Raduquem dois que vem. Você virou o Ken da Barbie. O escroto. Falou até essa fita. Ele é o cacaroto. Você não vai entender. Sabe que eu já gui muciei. Tomou no cu, perdeu pro Red. Então apela pro nível Blue. Obrigado a todos pelo apoio, pelo carinho. Rumo aos 600 mil inscritos, rapaziada. Obrigado de coração. E me diga o que está achando do vídeo. O que está achando das batalhas. Qual MC você mais gosta que dá a cena das batalhas, rapaziada. Irei trazer vídeo todos os dias aqui no canal ImbaSulo HD. Obrigado a todos de coração. Rumo aos 600 mil inscritos. E deixe nos comentários o que eu posso melhorar no conteúdo, rapaziada. Eu também aceito críticas construtivas. Obrigado de coração a todos vocês. Tamo junto. É nóis. Falou.